Música Acaba de chegar o incrível Orbitrack Elite A máquina elíptica que faz você perder peso enquanto tonifica todo o corpo Orbitrack dá resultados rápidos porque faz um trabalho cardiovascular que queima 3 vezes mais calorias Siga em frente para fortalecer pernas e a parte interna das coxas Ou use o movimento reverso para rapidamente conquistar um bumbum sexy, durinho e empinado Veja a barriga secar e alcance um abdômen firme e mais bonito Peito, costas, braços e ombros ganham músculos e definição incríveis com o Orbitrack Você sente a diferença na balança em menos tempo do que poderia imaginar Apenas 20 minutos de movimentos completos e divertidos do Orbitrack equivalem a 1 hora numa entediante esteira Perder peso agora ficou simples com os 4 níveis de intensidade de Orbitrack Elite Finalmente um exercício aeróbio fácil, divertido e que define até 7 grupos musculares ao mesmo tempo Ele dispensa energia elétrica e queima 3 vezes mais calorias na sala, no quarto e na varanda Sem ocupar espaço na sua casa Entre no ritmo de Orbitrack e desvende o seu segredo O movimento elíptico sincronizado Uma flutuação alternada, divertida e sem impacto Guiada pela Wheel Steel Spinning Que trabalha 80% da massa muscular Movimentando membros superiores e inferiores ao mesmo tempo O resultado é uma poderosa queima de calorias Que acelera a sua perda de peso Desenhado numa estrutura ultra resistente Orbitrack é leve e fácil de levar E é tão silencioso que você perde peso enquanto assiste TV Por que sofrer uma hora inteira na esteira e na bicicleta Se agora ficou fácil perder peso Queimar 3 vezes mais calorias E divertir-se no ritmo de Orbitrack Ligue agora Faça já o seu pedido E receba junto com o seu Orbitrack Elite Este computador Que mostra na hora o tempo Velocidade Distância E as calorias perdidas com o Orbitrack Mas esta oferta está disponível apenas na TV E é uma super exclusividade Polishop Ligue ou acesse polishop.com.br Abertura